A presença de Deus foi sempre considerada como o grande assunto de meditação que prepara a alma para gozar da intimidade divina. Os antigos legisladores do monarquismo, como Cassiano, por exemplo, consideram que lembrar-se de Deus e tender à perfeição vem a ser uma só e mesma coisa. Talvez se possa atribuir à antiguidade do Carmelo e às suas raízes bíblicas a importância que se dá ao exercício da presença de Deus. Elias conservava-se em face do Deus vivo. Seu exemplo suscitou imitadores. Quando João de São Samson quer definir o que ele chama o verdadeiro espírito do Carmelo, ele encontra esta fórmula. Andar na presença de Deus em boa ordem e composição exterior e em verdadeira tranquilidade interior de espírito e de coração. É este também o espírito da reforma teresiana. Não escreve São João da Cruz numa das suas máximas. Esforçai-vos por guardar sempre a presença de Deus. Como cultivar essa presença de Deus? Não se trata de a realizar com grande esforço em nossa alma, pois ela existe mesmo quando não pensamos nela. Nosso trabalho não deve, portanto, consistir em criá-la artificialmente, mas simplesmente em tomar consciência de sua realidade. Isso se fará por etapas. Nós nos veremos primeiramente cercados por essa imensa realidade divina, envolvidos por ela de todos os lados. Veremos em seguida que aquele que é não se contenta de uma presença indiferente. Ele nos olha incessantemente. Não podemos, infelizmente, responder a esse olhar com um olhar, porque somos como que cegos em face de Deus, e não nos é dado poder fixá-lo face a face. Forçoso nos será ir para Ele, utilizando-nos de mil indústrias que se irão simplificando gradativamente. Imitando o tateamento dos cegos, empregaremos também como eles a palavra, grande meio de conservar uma presença para aqueles que não veem. Se formos fiéis, chegaremos finalmente a ver sem ver. E na penumbra da fé, a face de Deus se iluminará para nós. Vivemos em presença da maior realidade que existe, e não há distância alguma entre ela em nós. Porque é no mais íntimo de nós mesmos que devemos procurar a Deus. Ele aí está como nosso Criador, como aquele que é em nós, mais verdadeiro que nós mesmos, como essa fonte da qual tiramos o ser, o movimento e a vida. Quando estamos em sua graça, Ele está aí também a título de amigo, de íntimo. Então, habita em nossa alma aquela família sobrenatural em que entramos ao tornar-nos filhos adotivos do Pai. Por que, diz São João da Cruz, o verbo permanece essencialmente oculto no centro íntimo de nossa alma, em companhia do Pai e do Espírito Santo? Por isso, para encontrá-lo como quer a união de amor, a alma deve sair e ocultar-se de todas as coisas criadas quanto à vontade e penetrar no mais profundo recolhimento dentro de si mesma, para aí se pôr em relação com Deus por um comércio de amor e de afeto, estimando todas as coisas do mundo como se não existissem. Santo Agostinho, falando a Deus, dizia-lhe nos Solilóquios, capítulo 31, Eu não te encontrava, Senhor, porque te buscava fora e estavas dentro. Deus permanece, portanto, oculto na alma e é lá que o deve buscar o verdadeiro contemplativo. Ora, para encontrar assim a Deus em si, é preciso, segundo a doutrina exposta na viva chama, penetrar sempre mais dentro, pelo amor, no centro íntimo da alma, porque o centro da alma é Deus. Quanto mais degraus de amor ela possui, tanto mais ela penetra nas profundezas de Deus e se concentra nele. Por isso, podemos dizer que pelos degraus de amor vencidos pela alma, podemos julgar dos degraus sempre mais íntimos do centro divino em que ela penetra. O santo continua, ensinando que a alma não deve contentar-se do centro aonde chegou, mas esforçar-se incessantemente por ir mais longe, como a pedra que, se se lhe tirasse em todos os obstáculos, cairia até o centro da terra e só ali se deteria. Santa Teresa professa doutrina semelhante, também ela teve em grande conta essa presença interior de Deus. Também ela experimentou o sentido profundo da palavra de Santo Agostinho. Eu vos procurava mal, procurando-vos fora de mim. E adquiri o hábito de imaginar os mistérios divinos realizando-se nela, à medida que progredia na intimidade de Deus. Mas é evidente que Deus, ao mesmo tempo que se acha oculto no fundo de nossa alma, em seus recônditos mais secretos, encontra-se também fora de nós, tão intimamente unido a todos os seres quanto a nós mesmos, porque é nele que tudo foi feito e que tudo subsiste. Deus, de São João da Cruz, permanece em todas as almas, mesmo na do maior pecador do mundo, e aí está presente a insubstância. Essa maneira de união existe sempre entre Deus e todas as criaturas, e é segundo ela que ele as conserva em seu ser, de sorte que se ela viesse a lhes faltar, elas se aniquilariam e já não existiriam. Estamos, portanto, cercados por ele, de todos os lados. E os místicos, para exprimirem essa verdade, servem-se por vezes de imagens arrojadas, que podemos fazer nossas, como a da pequena esponja mergulhada no seio de um imenso oceano, proposta pelo Padre Chardon. Deus está, assim, infinitamente presente em torno de nós, muito mais que um vasto oceano do qual pudéssemos ver as ondas encarneiradas no horizonte. Ele enche os limites deste mundo, mas não é circunscrito por ele. Ele não cessa de estar com os últimos vapores da última nebulosa. Além do infinito material e quantitativo, recomeça o infinito do Espírito puro. Deus está presente do mesmo modo por toda parte nesse mundo angélico que ele ultrapassa infinitamente. Em suma, ele só pode ser encerrado por si mesmo. Os teólogos traduzem em sua linguagem essa universal presença da suprema realidade, dizendo que Deus está em toda coisa por seu poder, e, portanto, também por sua essência, porque ele está lá onde ele age, com toda a riqueza de sua vida e de seu mistério. Há nas criaturas tão grande abundância de encantos, de qualidades e de belezas recebidas, que parecem todas vestidas de uma esplêndida beleza natural derivada da infinita beleza sobrenatural da face mesma de Deus, cujo olhar reveste de beleza e de alegria o mundo e todos os céus. E como teólogo, João da Cruz a junta um terceiro modo de presença. Deus está ainda nos seres por sua presença, porque ele os vê. Com efeito, Deus vê e olha tudo. Essa infinita realidade não está presente por toda parte à maneira de uma força obscura, de um misterioso fermento inconsciente de seu poder criador. O verdadeiro Deus está por toda parte, como alguém que olha e que vê. Como isso nos deveria comover e obrigar a cultivar sempre mais a sua presença? Porque se pode, a rigor, desinteressar-se de uma presença indiferente, não nos põe incessantemente o acaso ao lado de desconhecidos que não pensam em nós? O vago olhar desses estranhos não nos procura e nós nem nos preocupamos com isso. Mas basta alguém pôr-se a fitar-nos com insistência e já não podemos permanecer neutros. Sem mesmo que tenhamos erguido os olhos, sentimos-nos magnetizados e acabamos respondendo com um olhar a esse olhar. Pois bem, pensemos agora que a suprema realidade, aquele que é, considera-nos a cada instante com extrema insistência, fixando-nos verdadeiramente. E isto é ainda dizer pouco. Fixar é próprio do homem, que não pode ir mais longe quando olha o seu semelhante. Omovi det infatiae. O homem vê o rosto. O olhar de Deus, ao contrário, vai mais profundamente. Ele penetra até o coração. Deus, ao tem, incorde. Ele nos atravessa, mil vezes mais agudo que esses temíveis raios que projetam sobre a tela os nossos órgãos mais ocultos e os surpreendem em seu funcionamento secreto. Aliás, o olhar de Deus nem precisa atravessar-nos, pois que Ele pousa sobre nós de todos os lados, de todas as partes, do exterior, do interior, de cada uma das parcelas de nosso ser, porque Ele está inteiramente presente por toda parte. E voltamos sempre de novo aos qualificativos empregados por São Paulo para nos descrever a palavra divina. Viva, mais penetrante que uma espada de dois gomes, discernindo os sentimentos e os pensamentos do coração. De tal forma, insiste Ele, que nenhuma criatura pode tornar-se invisível a Deus, mas tudo está nu e há descoberto diante dEle. É pois em vão que Adão e Eva, consumado o seu pecado, procuram ocultar-se entre as árvores do jardim. O terrível olhar de Javé não os deixa, e é somente por ironia que sua voz poderosa pergunta Adão, onde estás? Entretanto, o pecador conservou ainda esse hábito de se esconder. Ele se engana. Ele não sabe, diz-nos a Escritura, que os olhos do Senhor são mil vezes mais brilhantes que o Sol e que eles veem em todos os caminhos dos homens. Esses olhos são uma imagem, mas a Bíblia a emprega usadamente para nos tornar mais sensível o olhar divino, que nos escruta sem cessar e que é tão variado em sua expressão. Olhar de censura para os pecadores. Olhar de bondade do Pai que dispensa a todos, justos e maus, os bens naturais, o sol e a chuva. Olhar de graça que derrama a vida divina nas almas predestinadas. Esse olhar tomou certa vez tal expressão de amor ao abaixar-se sobre a criatura bendita entre todas que ela exclamou. Ele olhou para a humildade de sua serva. Sim, Deus nos olha incessantemente com um olhar que dá a vida. Nossos santos não nos lembram. São João da Cruz põe estas palavras na boca da alma. Vossos olhos imprimiam em mim a vossa graça. Desde que vossos olhos se fixaram em mim, deixastes em mim a graça e a beleza. Essas imagens exprimem uma realidade profunda sob o símbolo. Aliás, desde que Deus se encarnou, já não é verdade dizer que Ele não tem olhos. Ele tomou uma carne semelhante à nossa e, como se não estivesse contente desse grande olhar espiritual que lhe permitia até então envolver suas criaturas e sondá-las, Ele se pôs a olhá-las de maneira sensível. O Evangelho dí-lo a propósito do jovem rico e Jesus, pondo nele os olhos, amou-o. Doravante já não é o Pai que vê no oculto a nos fixar. Outro olhar, luminoso e doce, atenuado pela carne, persegue-nos com ternura. O olhar do Cristo, que do alto de seu paraíso, inclina-se para nós com amor. Cultivar a presença de Deus será, portanto, o mesmo que procurar a face do Deus trino presente por toda parte, como também a do Redentor, sentado à direita do Pai ou habitando em nossos tabernáculos. Mas, ai, somos cegos. É impossível encarar Deus face a face, encontrar seu olhar uma vez por todas e não mais o deixar, fascinado por seu brilho. Entretanto, é assim que se passariam as coisas se pudéssemos vê-lo a rosto descoberto. Permaneceríamos fixados na visão beatífica, sem ter a menor veleidade de abaixar os olhos e de nos retomar a nós mesmos. Mas nesta terra só vemos a divindade em enigma e através de seus raios, como que refletidos num espelho. Tal é a doutrina exposta longamente por São João da Cruz e, aliás, bebida em fontes mais antigas. Aristóteles diz que, assim como o Sol põe totalmente em trevas os olhos do morcego, assim acontece com nossa inteligência ao contemplar o que é mais luz em Deus. Essa luz é totalmente trevas para nós. Deus, que é luz em si mesmo, resplandecente no domínio espiritual, verdadeiro Sol dos Espíritos, como chama Santo Agostinho, é para nós uma treva espessa, justamente por causa de seu brilho. Esse astro permanece velado em nosso triste universo sensível, onde todas as realidades espirituais estão como que descoloridas, porque comprometidas no sensível. nós só vemos o que ela nos deixa ver, o que chega até nós pelas janelas dos olhos e dos outros sentidos. A inteligência, escreve o doutor do Carmelo, para se aproximar mais e mais do raio divino, deve caminhar antes não entendendo o que querendo entender, e antes cegando-se e se pondo em trevas que abrindo os olhos. Agiremos, pois, como cegos para dirigir-nos para Deus e conservar a sua presença. Imitaremos os múltiplos tateamentos dos cegos, graças aos quais eles conseguem locomover-se. E, sobretudo, falaremos, como eles, para manter essa presença. Primeiramente, não desdenhemos os mais humildes meios. É por eles que é preciso começar. São infinitos e variados, como as próprias almas. Alguns se ensinam nos noviciados. Para isso, os bons religiosos têm o costume de empregar certos meios próprios para ajudar a memória. Prender, por exemplo, um pequeno cordel no braço, na mão ou na cintura, a fim de se lembrarem de Deus quando o tocarem. Além dessas práticas privadas, há ainda nos conventos o hábito de darem certas horas para toda a comunidade sinais destinados a reavivar o pensamento de Deus. Depois desses meios positivos, há também o negativo. Punir-se dos esquecimentos frequentes nesse domínio, fazendo uma prostração ou qualquer outra ligeira penitência, ao notar que se perdeu de vista essa presença. Estamos aqui, não o esqueçamos, no degrau mais elementar dessa prática. Não nos admiremos, portanto, do que ela pode apresentar ainda de muito material. Existe, aliás, variantes dessa atitude reservadas às almas mais generosas, como, por exemplo, servir-se de um instrumento de penitência benigno, que ajudará a alma a se lembrar de Deus, graças ao ligeiro sofrimento que ele provoca. Mas todas essas indústrias devem ser constantemente ultrapassadas, porque o hábito as tornaria inoperantes e a alma se arriscaria bem depressa a cair na letra e a apagar o espírito. É preciso, pois, renová-las sem cessar, fazendo como os cegos que não se cansam de multiplicar suas tentativas e estão sempre em movimento, ocupados a apalpar os muros e a se ajudar de tudo. Como eles, também nós teremos uma engenhosidade sempre nova, a do amor, a de Madalena, que busca o seu Senhor e acaba por encontrá-lo sob um disfarce. E se formos bastante hábeis, chegaremos nesse domínio a verdadeiras descobertas. A alma acabará por ter a sua maneira particular de se representar à presença de Deus, de buscar o seu olhar. Ela empregará a mesma liberdade no tocante à palavra. A palavra, muito mais que todo o resto, nos será útil para guardar o contato com Deus. É o grande recurso dos cegos para conservar uma presença. Como o olhar, a palavra vai em busca do outro, atrai a sua atenção, obriga-o a uma resposta. Ora, as leis do diálogo não são destruídas na espiritualidade, se bem que Deus desempenha aí o papel de um interlocutor mudo. Ele nos vê, mas cala-se. Nós somos cegos que falamos. Ele, porém, é um vidente que guarda voluntariamente silêncio. Erraríamos se nada lhe quiséssemos dizer de viva voz, sob o pretexto de que ele sabe o que queremos pedir-lhe. Além disso, a palavra servirá mais para atrair a nossa própria atenção que a dele e ajudar-nos a manter verdadeiramente a sua presença. Eis porque os autores espirituais do Carmelo recomendam, sobretudo no princípio, o uso das orações ejaculatórias bem articuladas. Elas impedem que nos adormeçamos e nos percamos na inatividade, porque o simples olhar de amor lançado para Deus, por mais perfeito que ele seja, não é sempre bastante eficaz. É o que bem compreendeu o padre João de Jesus Maria. A alma pode aplicar-se a Deus de dois modos. Ou ela se limita a contemplá-lo simplesmente, como faria um amigo, sem fazer outra coisa. Ou então, enquanto contempla, ela se excita a muitos atos de afeto e de virtude, da mesma forma ainda que um amigo não somente contempla o seu amigo, mas oferece-lhe presente ou lhes promete. O primeiro modo pode às vezes ser útil quando, para dar um pouco de descanso às aspirações do coração, a alma se limita a fixar em Jesus Cristo um olhar pleno de amor. Mas, geralmente falando, ele é estéreo e não inflama o coração. Por essa razão, ela fará de preferência grande uso do segundo. A palavra que sai da boca obriga-nos a um maior esforço. Ela grava mais profundamente em nosso espírito e até em nossa carne esse hábito de nos dirigir continuamente ao ser misterioso que nos olha sem cessar. O hábito de falar assim a Deus, espontaneamente, sem preparo, é bem carmelitano, porque nos leva insensivelmente a essa forma de oração tão usada no carmelo, que consiste, como o diz Santa Teresa, em dirigir-nos familiarmente a Deus, pois que a oração mental, segundo a sua célebre definição, não é mais que uma conversa frequente a sós com aquele de quem nos sabemos amados. Doutrina tão carmelitana que se pode encontrá-la em diferentes místicos da ordem. João de São Samson escreve, É preciso conversar interiormente com ele, em espírito, por meio de colóquios doces e familiares. Representai-vos uma conversação familiar e íntima de dois amigos, e tratai assim, dentro de vós mesmos, com a divina majestade. O humilde irmão converso Lourenço da Ressurreição ensinava de instinto divino que seria preciso estabelecer-se na presença de Deus e entreter-se continuamente com ele, pois coisa vergonhosa era o deixar sua conversação para pensar em minharias. Poder-se-ia fazer um admirável florilégio de todas as invocações que nossos santos dirigiram a Deus para conservar sua presença na própria alma. Orações ejaculatórias, esforços incessantes do cego que teme de algum modo que Deus fuja como o servo, deixando-o em gemidos, e por isso entretene-se em conversação contínua com ele, como para dizer-lhe, Está sempre bem aí, meu amado. Entretanto, chega um momento em que tudo se simplifica. Do mesmo modo que o cego, pela força do hábito, adquire uma espécie de adivinhação no uso do tato, assim a alma fiel em conservar a presença de Deus vê seus meios simplificarem-se cada vez mais. Ela não é sempre muito consciente desse progresso, porque ele se realiza na obscuridade. Ela não entoa desde logo o cântico de libertação que São João da Cruz quer fazer-lhe cantar. Saí de mim mesmo, isto é, de minha baixa maneira de entender e de minha fraca maneira de amar, de minha pobre e avara maneira de saborear Deus. Antes de notar essa simplificação, é-lhe preciso passar por momentos em que a lembrança de Deus, longe de lhe ser uma prática fácil ou uma consolação, se lhe torna extremamente penosa. O exercício se inverte de algum modo. Em lugar de cultivar a presença de Deus, a alma, obcecada por uma lembrança dolorosa, sente sua ausência. Entretanto, esses períodos de solicitude em que ela teme não servir a Deus e se inquieta incessantemente por Ele, são-lhe um ganho e a encaminham para uma presença muito mais espiritual, muito menos grosseira. São João da Cruz dá essa angústia como um sinal de que a alma entrou na via da contemplação e começou a achar-se em segurança. Então, se ela continua a ser fiel, virá bem depressa o momento em que já não haverá caminho para ela, segundo a expressão do santo doutor. Ela domina todo o método e pode fazer seu o que o irmão Lourenço da Ressurreição, chegado ao cume de sua vida espiritual, declarava com ingenuidade. Buscam-se métodos para amar a Deus, procura-se chegar a esse amor por não sei quantas práticas diferentes, dá-se tanto trabalho para permanecer na presença de Deus por diversos meios, e entretanto, bem mais simples e mais reto, sempre o bom senso, é fazer tudo por amor de Deus, servir-se de todas as obras do próprio Estado para provar-lhe esse amor e entreter sua presença em nós por esse comércio de nosso coração com Ele. Não é preciso sutilezas, basta que vamos a Ele com naturalidade e simplicidade. Simplificação imensa. A alma está agora sempre com Deus, como o bom irmão que, como escreve o seu primeiro biógrafo, encontrava Deus em toda parte, tanto em seus trabalhos na sapataria como em suas orações com a comunidade. Ele não era apressado para fazer seus retiros, porque encontrava em seu trabalho ordinário o mesmo Deus a amar e a adorar que no fundo dos desertos. Chegada a esse ponto, a alma sente menos a necessidade de falar ao seu Senhor. As palavras se lhe tornam mesmo pesadas. Não há dúvida de que ela lança ainda apelos cada vez mais frequentes para o céu, setas de amor que lhe servem para ferir o coração de Deus. Mas essas orações ejaculatórias tornaram-se de tal modo simples que muitas vezes elas não se exprimem pelos lábios, porque as palavras seriam um embaraço, pesariam sobre esses impulsos leves, sutis e, no entanto, eficazes. A alma pratica, então, perfeitamente o que João de São Samson chama aspiração, exercício que ele recomenda aos espíritos já bem purificados e que os aproxima de Deus por uma espécie de salto espiritual. É um impulso amoroso e inflamado do coração e do espírito pelo qual a alma sobrepassa todas as coisas criadas depois de se ter sobrepassado a si mesma e vai unir-se estreitamente a Deus. Ela já não se limita a conservar penosamente uma presença, mas corre literalmente para o seu fim, para o seu objeto e tão naturalmente como o rio para o oceano ou como a pedra para o centro da terra quando nada lhe impede a queda. A criatura volta desse modo por amor para aquele que por amor a fez sair de si mesma chamando-a à existência. Ela recua, reflui para o seu princípio. Então os esforços generosos, os socorros recebidos, o trabalho lento e doloroso da graça conduzem a esse milagre que não conhecem aqueles cujo olhar se apagou. Sem dúvida, a obscuridade da fé permanece ainda. Não se vê a Deus a rosto descoberto, mas a ternura e o amor começam já a iluminar essa noite para retomar a expressão tão bela do Salmo. A noite se iluminou e a face do Senhor brilhou sobre o seu servo. Já não é a noite em seu meio, tão sombria, tão pesada, mas a noite banhada dos clarões da aurora, quando os contornos dos objetos começam a revelar-se, mergulhados num halo de inefável poesia. E a alma tem a impressão de haver encontrado o olhar divino na obscuridade da fé. Aliás, ela sempre sentiu que só a fé lhe oferecia uma imagem exata daquele que ela buscava, porque só ele é capaz de se fazer conhecer tal como ele é. Mas agora, ela o experimenta verdadeiramente. A fé mostra-lhe os olhos tanto desejados, esses olhos de que ela percebe o olhar invisível quando ela se inclina sobre o seu íntimo, como se vê espelhar na fonte transparente o rosto daquele que se inclina sobre ela. Então, a alma vê o invisível, ou, segundo uma expressão cara aos místicos, ela vê sem ver. Porque ela purificou o seu olhar interior, acontece que, ainda cega, ela contempla já a Deus e vive espiritualmente em sua presença. ela estabeleceu sua vida espiritual sobre a rocha e, como desejava Santa Teresa de Ávila, ela anda na verdade, sob a claridade da divina face. e, como desejava